Olá pessoal, vamos ver hoje uma receita bem simples. Hoje eu vou fazer um chuchu refogado. É uma receita da minha reeducação alimentar. Então, eu quis mostrar pra vocês. Aqui nós já temos um pouco de banha, né? Vou colocar aqui na panela. O chuchu, eu cortei ele todo assim, ó, como vocês podem ver, ó, bem pequenos. E os temperos são esses, ó. Eu amassei o alho com sal, pimenta do reino, colorau, pimenta de cheiro e cebola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar colocando esses temperos aqui nesta panela, pra dar uma refogadinha. E vou colocar o restante. O colorau, alho, primeiro do reino e pimenta. Vou dar uma mexida. E, seguidamente, eu vou colocar o refogado de refogado, de chuchu, gente, perdão. Refogado de chuchu. Então, o meu refogado de chuchu, ele leva somente os temperos básicos. Eu acabei de falar pra vocês aqui. Então, agora, eu mexo um pouco ele, né? Pra que eu possa também estar adicionando a água. O chuchu, ele é um rico aliado, né? Na parte de emagrecimento. E por isso que eu resolvi fazer essa receita do alho aqui hoje. E queria estar compartilhando com vocês. Coloquei a água. Agora é só tampar e esperar um pouco. Pra que ele possa vir fazer o cozimento. Uma receita muito fácil e bem prática, né? Eu não costumo, geralmente, colocar muitos temperos, não, na minha comida, não. Na minha comida, geralmente, é o alho, o sal, a pimentinha do rei, a cebola. E é isso, gente. Principalmente, quando se trata de reeducação alimentar, a gente faz dessa forma, que fica melhor. Tem gente que coloca, assim, vários tipos de tempero, né? Eu já prefiro que seja o tempero, esse tempero mais prático. Nada de tempero industrializado, nada disso. Só os temperos mesmo, como o alho, o sal, a pimenta do rei, a cebola. Uma pimentinha de chile também, pra dar uma equilibrada maior no sabor. E é isso. Uma comida super simples. Muito bom, não é? Na parte do emagrecimento, porque ela contém muita água, né? Contém fibra, vitamina C. É bom também, até, no combate da pressão alta, diabetes. E é isso. Sempre bom ter um chuchu refogadinho na sua mesa. Eu vou fechar, cobrir com a tampa, e esperar alguns minutinhos pra que venha fazer o cozimento. Então, pessoal, vamos ver como é que tá ficando o nosso refogado de chuchu. Olha, ele já tá cozido. E, como vocês podem ver, né, eu deixo ele menos caldo possível, que ele tá aqui, ó. Então, eu vou esperar secar um pouquinho, pra que eu possa concluir essa receita simples e fácil pra vocês. A receita do chuchu refogado. Uma receita aliada do seu emagrecimento também. Só mais um pouquinho. E eu mostro pra vocês como que fica. Essas partes que aparecem, assim, pretinhas, é a pimenta do rio. Porque eu prefiro usar a pimenta em grão. Porque eu acho ela mais saborosa, mais pura. Eu consigo colocar ela num pilão, assim, ó. E daí eu piso ela e consigo transformar ela numa pimenta moída. Vamos chegando no ponto que eu quero. Eu não gosto que ele fique, assim, aguado. Eu gosto que ele fique sequinho. Realmente um refogado, né? Fica muito mais delicioso. Então, é isso, pessoal. E então, pessoal. Aqui está o chuchu refogado que foi feito agora há pouco. Que é da minha reeducação alimentar. E temos ao lado o prato pronto, né? O meu prato pronto de hoje, ele traz uma... Um arroz integral. Três rodelas de tomate. Uma beterraba, na qual eu fiz o cozimento dela. Após eu temperei com cebola picada. É sal, azeite e limão. E uma proteína. Carne moída. E é isso, gente. Eu espero que realmente vocês possam ter se agradado dessa receita de hoje. E não economize nos joinhas. Bastante dedinho aí no joinha pra cacau. E que Deus abençoe o nosso alimento. E que não falte em nossas mesas. É isso aí, pessoal. Beijo no coração de todos vocês. Fui! Tchau! 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 Tchau!